O programa Bacana, visando ajudar o processo democrático das eleições municipais, está colocando no ar os candidatos a prefeito de Berê. Disponibilizamos espaço para quatro temas. Cada tema terá três minutos de inserção aqui no seu programa Bacana. Os temas são saúde, educação, saneamento básico e transporte e também novos projetos. Com isso, nosso único objetivo é poder manter você, eleitor, informado a respeito das propostas e dos projetos de todos os dez candidatos a prefeito de Berê. O BR tem um novo projeto. É uma coisa boa que a sociedade de Berê vai experimentar. Na medida que, como eu disse, você vai ter todas as estações climatizadas, você vai pagar uma passagem para vários trechos, não vai ter ônibus na Almirante Barroso, você vai ter os ônibus climatizados e vai ter um trecho de realização desse BRT. Num primeiro momento, desde o entroncamento até o Ver o Peso, num primeiro trecho. Num segundo momento, até Icoraci. E vamos trabalhar para levar para o Teiro, ou seja, trazer o Teiro para perto de Belém. Abrindo um cenário de Orla até o Teiro, mesmo porque a área de Orteiro é superior à de Belém. Belém tem que crescer para aquela área. Então, o BRT é um novo projeto que a sociedade vai ter a oportunidade de conhecer o novo, uma coisa boa. Evitando que o tempo das pessoas que vão para o trabalho, que ficam várias horas esperando o ônibus na parada, sem conforto nenhum. Ele vai ter um conforto, vai ter menos tempo no transporte e mais tempo com a sua família. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu conheço o projeto. Eu acompanhei esse, desde o início da elaboração desse projeto, a busca de recursos. E eu tenho a convicção que eu estou pronto para continuar esse trabalho de conclusão dessas obras, que vão ser voltadas para o benefício da comunidade. O projeto de macro-drenagem é um projeto novo. O que foi inaugurado ali é um pedaço só. Aquela coisa bonita que você está vendo ali, que está sendo, inclusive, cobrindo as valas, sendo urbanizado. É uma coisa nova para Belém, mas ele não para ali. Ele vai até a universidade e, a partir daí, vai ter toda a oportunidade dessas pessoas que estão ali na palafita, ao lado do esgoto, ao lado da vala, em condições precárias de moradia, receber a sua residência, ter uma residência digna e a população de Belém se orgulhar por uma obra da grandeza dessas. Tem que ser ousado. Eu acompanhei esse projeto desde o início. Eu conheço esse projeto. Eu fui com o Dúcio Mar, fui com a presidente Dilma, fui com a presidência da República, fui com o presidente Lula. Fomos trabalhando nesse projeto todinho na busca desses recursos, que vão assegurar o bem-estar da comunidade de Belém. Nós vamos dar continuidade a esse projeto, porque ele é novo. É um projeto novo para Belém, mas será para o bem-estar da comunidade. Música Música